Olá! Começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com resumo das principais informações do Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro. A tecnologia 5G também deverá melhorar a conectividade em áreas rurais. Itaperuna, em breve, vai poder usufruir de uma rede de conexão mais eficiente através do 5G, que possibilita uma velocidade de navegação de internet bem mais rápida. Pensando no desenvolvimento do município de Itaperuna, o prefeito Alfredão, através da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o secretário Eliel Sussales, criou a Lei nº 979, de 27 de setembro de 2021, que dispõe das normas para implantação de suporte da rede 5G no município. No estado do Rio, a Lei da 5G foi legalizada no ano passado pelo governo do estado e, com a chegada em Itaperuna, irá promover o desenvolvimento e crescimento do município. Na última quarta-feira, dia 3 de novembro, foi dado pontapé inicial para o Campeonato Municipal de Futebol de 2022, em Itaúva. Estiveram presentes na primeira reunião os representantes de São Caetano, Biboca, Nova Aurora, Nova Holanda, Clube Cimento Paraíso e São Pedro Paraíso, A secretária de Cultura, Cristina Rios, e o superintendente de Esporte, Cláudio Emerson, saíram muito satisfeitos da reunião. Os assuntos abordados foram regulamento, modelo da competição, premiações, entre outros. No último sábado, dia 6, foi realizado em Porciúncula o dia D da campanha de multivacinação na Policlínica de Especialidade do município. Durante a pandemia da Covid-19, muitos pais evitaram sair com os filhos e, consequentemente, deixaram de levá-los para serem vacinados. Com isso, houve uma queda na cobertura vacinal de doenças graves. As crianças e os adolescentes que ainda não se vacinaram podem procurar a sala de vacina na Policlínica de Especialidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30. É importante levar a caderneta de vacina. A Prefeitura de Itaucara, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem trabalhando arduamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Deste modo, a pasta anunciou que o professor Nem, destaque do município em competições de jiu-jitsu por todo o país, agora faz parte do quadro de colaboradores da Secretaria. O professor Nem promoverá a aula de jiu-jitsu para crianças cadastradas nos CRAs através do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, promovendo a inclusão. E para saber mais informações da sua região, não deixe acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!